Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a existência de campos de concentração no Brasil. Os campos de concentração geralmente são associados aos alemães, a Alemanha nazista, ao Japão, à Itália na época da Segunda Guerra Mundial, mas é importante ressaltar que o Brasil também teve os seus campos de concentração. Na verdade, manteve 31 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é um assunto polêmico, e a polêmica já começa, inclusive, no título desse vídeo, porque eu tive que pensar muito para escolher o título, eu deveria colocar a realidade ignorada dos campos de concentração no Brasil ou a existência secreta dos campos de concentração no Brasil. Na verdade, a existência ignorada, existência ignorada, porque essa foi uma política do Estado Novo, sob Getúlio Vargas, a gente vivia na época a ditadura nazista tentando se espalhar pelo mundo e implantar um domínio de mil anos, que era o projeto do Terceiro Reich, de Adolf Hitler, e aqui no Brasil a gente vivia a ditadura mais intolerante e sanguinária de todos os tempos da nossa história, que suplantou, inclusive, todo e qualquer massacre que tenha ocorrido durante o regime militar de 1964 a 1985, que foi um Estado Novo, entre 1937 e 1945, sob Getúlio Vargas. Como eu falei, é um regime ditatorial, sem eleições, sem qualquer tipo de liberdade e com muita perseguição. Portanto, não foi muito difícil para o regime esconder ao longo do tempo e naqueles primeiros momentos, principalmente, a existência dos campos de concentração. Mas antes, eu gostaria da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu gostaria de pedir que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações no sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tá bom então? Vamos ao vídeo. Vamos falar sobre os campos de concentração aqui no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto ignorado pela grande maioria da população. É muito debatido nos livros de história, nas próprias academias, nas universidades, mas é desconhecido do grande público. As pessoas associam os campos de concentração na Segunda Guerra aos nazistas e aos seus aliados do eixo, que eram os italianos e os japoneses. Uma coisa interessante é que esses campos de concentração, eles foram implantados no Brasil com as mesmíssimas finalidades e com alguma truculência. Claro que o jeito brasileiro de tratar a coisa sempre foi muito diferente. Ao longo desse vídeo, a gente vai entender direitinho onde é que entra o jeitinho brasileiro também na questão dos campos de concentração. Mas a história é mais ou menos a seguinte. A começar pela definição, os campos de concentração são construções militares que objetivam aprisionar pessoas por questões de natureza política ou prisioneiros de guerra. Foram utilizados com o objetivo, durante a Segunda Guerra, de segregar determinados grupos políticos, classes sociais ou estrangeiros do restante da população pátria, naquele exato momento em que a humanidade passava um dos seus mais difíceis instantes. Os campos de concentração, como eu disse, eles costumam ser associados ao nazismo. Exatamente porque foi uma propaganda massiva dos aliados depois da Segunda Guerra, mostrando que realmente as atrocidades que eram praticadas deveriam chocar o mundo inteiro, gerar essa indignação, fazer com que as pessoas pressionassem pela punição dos responsáveis por aquele caos, por toda aquela maldade ali praticada. Mas durante a Segunda Guerra, o Brasil também manteve os seus campos de concentração. Foram 31 ao todo. E esses campos eram utilizados para segregar os cidadãos do eixo. Inclusive muitos deles que viviam no Brasil há vários anos, há várias décadas, famílias inteiras que já moravam no Brasil, que tinham relações com o Brasil, muito antes até da própria Segunda Guerra Mundial. Todos os cidadãos do eixo, portanto, foram segregados nesses campos de concentração, italianos, japoneses, alemães, que eram considerados inimigos do Brasil. O Brasil não entrou na Segunda Guerra imediatamente. De 1939 até 1942, nós ficamos numa zona neutra, até que houve o afundamento de vários submarinos, isso aqui é tema para um outro assunto, para um outro programa, mas houve o afundamento de vários submarinos brasileiros, e isso terminou fazendo com que o Brasil entrasse na Segunda Guerra. Esses afundamentos foram praticados pelos alemães, e o Brasil entrou ao lado dos aliados. Felizmente, entrou do lado certo. O Getúlio Vargas deu essa dentro. Mas olha, uma escritora chamada Priscila Perazzo escreveu um livro chamado Prisioneiros de Guerra, da editora Humanitas. E ali ela definiu o seguinte, a sua afirmação sobre a existência dos campos de concentração no Brasil foi a seguinte, O governo brasileiro precisava fazer isso, criar os campos de concentração para se alinhar com as estratégias dos aliados e dos Estados Unidos. Foi o que disse ela, né? A maioria dos campos de concentração foi organizada pelo Ministério da Justiça aqui no Brasil. Cerca de 3 mil pessoas das origens já delineadas, no caso, alemães, italianos e japoneses, foram mantidos em 10 campos de concentração criados em 7 estados brasileiros. Esse aqui, os principais campos de concentração nos estados do Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A partir de 1938, alemães, japoneses e italianos começaram a ser severamente reprimidos nos países que eram considerados inimigos do Reich. Membros do primeiro escalão do governo Vargas defendiam a aliança com Hitler, com o Reich, e não com os aliados. De todo modo, os italianos, os alemães e os japoneses mantinham o sistema ideológico, político e há discussões aqui dentro do Brasil que terminavam por gerar essa perseguição inicial contra eles. Bom, vamos conhecer aqui os principais campos de concentração que existiam no Brasil. O campo de Toméassu, lá no Pará, 200 quilômetros de Belém, recebeu alemães e japoneses. O campo de Xande e Estevão, em Pernambuco, abrigou empregados alemães da Companhia Paulista de Tecidos, conhecida posteriormente como Casas Pernambucanas. O campo de Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, foram prisioneiros de guerra misturados com detentos comuns, uma violação das leis internacionais, das leis de guerra e das leis internacionais, juntar criminosos condenados com prisioneiros de guerra. Mas isso aconteceu no Brasil. Isso aqui é uma parte daquele jeitinho que o Brasil sempre tem de fazer as coisas forçosamente e fora da lei. Olha, em Pouso Alegre, Minas Gerais, foram reunidos presos militares, 62 marinheiros do navio Anneliese e Sberger. Em Guaratinguetá e Pidamunhangaba, em São Paulo, as fazendas que pertenciam ao governo do estado de São Paulo foram adaptadas para receber alemães, prisioneiros de guerra. E o campo Oscar Schneider, em Santa Catarina, era um hospital e foi transformado em colônia penal. Os campos de concentração no Brasil funcionaram até agosto de 1945 e, com o fim da guerra, o governo vai, paulatinamente, liberando os prisioneiros. Além do livro que nós citamos há poucos instantes aqui da escritora Priscila Perazzo, autora do livro Prisioneiros da Guerra, nós temos aqui também esse livro, tá? Esse livro é escrito pelo João Barone. O João Barone é baterista dos Paralamas do Sucesso e pesquisador da Segunda Guerra Mundial. O pai dele foi pracinha na Segunda Guerra Mundial e ele escreveu esse livro, né? Inclusive, o que definiu, uma parte considerável do que definiu a adesão do Brasil aos aliados foi a visita de Roosevelt, que era o presidente americano, ao Getúlio Vargas. Em 1942, eles se encontraram, tá aqui na página 99 desse livro, Eles se encontraram em Natal. Então, foi em janeiro de 1943 que aconteceu esse histórico encontro entre Vargas e Roosevelt em Natal. O presidente americano retornava da conferência de Casa Blanca, no Marrocos, entre os líderes aliados, quando se decidiram algumas das ações mais importantes da Segunda Guerra Mundial. O livro do Barone traz detalhes sobre a questão dos campos de concentração. Eu até assinalei porque ele trata sobre xenofobia e intolerância política. Com a declaração de guerra ao eixo, ocorreram muitas represálias no Brasil. Alemães, italianos e japoneses que resistiam no país tiveram seus negócios fechados, bens confiscados e imóveis depredados. Muitos suspeitos de agir como agentes dos governos inimigos foram presos. A medida levou ao despejo, aprisionamento e internação de alemães, italianos e japoneses em campos de concentração, instituídos em diversos estados brasileiros. As condições de alojamento eram precárias e o tratamento destinado aos presos era severo. Ele faz aqui a relação dos campos de concentração, uma parte deles, a maior parte deles, os dez principais, e observa que houve grande segregação racial em relação aos nipo-brasileiros e japoneses residentes no país. Nipo-brasileiros eram elementos descendentes de japoneses residentes aqui no Brasil e os próprios japoneses. Isso seria um reflexo direto do alinhamento brasileiro com os Estados Unidos que depois do ataque a Pearl Harbor empreenderam uma campanha fortíssima de propaganda antinipônica com o objetivo de rebaixar moralmente os japoneses. Pearl Harbor tem, inclusive, um filme muito famoso como Ben Affleck, onde a gente pode ver a crueza da Segunda Guerra Mundial quando a base naval, totalmente desprevenida e fora do contexto da própria Segunda Guerra Mundial, for atacada pelos japoneses em janeiro de 1941, precipitando, portanto, a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Além dos campos de concentração, eu queria destacar um fato interessante que aconteceu num desses campos de concentração. No dia 2 de março de 1944, Carlos Johannes Braque, o único brasileiro que nasceu num campo de concentração em seu próprio país. Ele era filho de August Braque e de Hildegard Land. Eles partiram de Hamburgo, na Alemanha, em 1939, a bordo de um navio chamado Windhoek. Tem, inclusive, um livro muito interessante sobre esse navio, que trata do aprisionamento dessas pessoas. Quando houve a declaração de guerra, a Alemanha, eles eram alemães, quando houve a declaração de guerra na Europa, eles não voltaram para a Alemanha, eles estavam fazendo trabalho de transporte de cargas na região latino-americana, e aí decidiram vir para o Brasil, que era um país neutro. E aportaram no Brasil, fim de 1939, começo de 1940, e passaram a residir em Santos, na cidade de Santos, que é uma cidade costeira. Eles alugaram casas, alguns compraram imóveis, constituíram famílias, outros continuaram morando dentro das próprias dependências do Windhoek, que era esse navio, até que houve, em 1942, a declaração de guerra do Brasil, os países do eixo, então todos eles foram presos. Esses aqui, no caso, o August Braque e a Ildegard Leinde, foram presos no campo de concentração de Pindamunangaba, no interior de São Paulo, que talvez seja o mais conhecido de todos os desconhecidos campos de concentração existentes aqui no Brasil. O Carlos Johannes Braque foi o único brasileiro que nasceu num campo de concentração é um brasileiro, filho de alemães, que nasceu aqui no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, apresente sugestões sobre outros temas e vídeos que tratam sobre essas questões da Segunda Guerra Mundial. Aqui tem uma situação muito interessante que nós citamos aqui, que é exatamente esse Carlos Johannes Braque, que depois a gente pode fazer um vídeo só para tentar conhecê-lo um pouco mais. Ele hoje é um cidadão idoso, o que a gente sabe sobre ele e sobre os seus familiares e descendentes é que anualmente eles se reúnem para festejar o fim da Segunda Guerra Mundial. Então é esse o nosso vídeo de hoje. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Obrigada. Obrigado.